Eu, eu consigo convencer o João Maria e a Costança. Mas a ver é muito difícil. Portanto, eu preciso do teu apoio. E para pôr a CIA à frente da fábrica? Boa tentativa. Eu já sabia que a Mercedes vinha aqui para me pedir alguma coisa. Não, não. Eu não quero nada para mim. Eu só quero que me deixem ajudar a minha família, os meus filhos. Muito bem. O que é que eu tinha a ver com isso? Tu não queres que a fábrica vá por aí abaixo, pois não? É para o lado que eu duro melhor. Então, então nesse caso, porquê recusar? Só porque não gostas de mim? Isso é muito egoísta. Desculpa. Até porque, se pensares bem, se a Vera consegue o que quer, ela vai deitar tudo para algo abaixo e os teus irmãos é que saem prejudicados. Eu tenho de pensar. Oh, querida. Oh, querida. Pensa com carinho. Está bem? Pensa com muito carinho. Aliás, a única coisa que tu tens de fazer é passar-me uma procuração que, por acaso, eu até trouxe comigo. É uma procuração muito simples. Onde dizes que eu represento a tua posição? Mas é revogável a qualquer momento. Percebes? A minha filha não assina procuração nenhuma. Aliás, eu ainda me espanta como é que lhe passa pela cabeça depois de tudo o que fez à Maria Rita, ela ainda fosse confiar em si. Eu não ia confiar. Ela estava a te dar a volta que eu vi. Piranha a tentar enrolar-me a miúda. Mas você pensa que é mais esperta que toda a gente, é? Quer ver o que é que eu faço à sua esperteza, saloia? Quer? Olha. Ai, cometeu um erro, minha querida. Não, minha querida. Um erro cometeu você ao achar que a Maria Rita não tem quem a defenda. Por isso, vá. Vá-te ir andando para Aveiro. E não mande postar isto, não é preciso, tá? Desperteza, saloia. Realmente? E não mande postar isto, não é preciso, tá?